Cada vez mais os modelos de negócio vêm se tornando importantes, você tem hoje exemplos como Unicórnios, o Quinto Andar, a 99, a Local Web, são todas empresas brasileiras que acabaram virando bilionárias porque tem modelos de negócio que são inovadores. E é inovador também às vezes o bar da esquina, o supermercado, a tricoteira, a artesã que faz de um jeito diferente. Você já deve ter visto o caso da menina que vende coxinhas e que consegue fazer uma grana astronômica aí na internet. Você tem todos os casos dos produtos digitais aí, o pessoal que segue o Érico Rocha e a fórmula de lançamento, são modelos milionários que mostram como é possível fazer a diferença. Você tem casos como o Gym Pass, que é uma nova forma de ver as academias de ginástica, enfim. Os modelos de negócio são fundamentais para que você possa entender. Um negócio hoje para dar certo, ele precisa ter um modelo de negócio que seja redondo. Muitas pessoas conseguem até fazer intuitivamente, mas a ferramenta do Canvas ajuda muito.